I know, I know, I know that you're drunk, yeah, tell me what you want out of this club. A astro de São Paulo é o DJ Caio Mix, já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar o filha da puta. E o pior, quem sabe é disso. Ele é o Mix, tô querendo educado. Respeita o DJ Caio Mix aí por favor, carralho. É assim ó, DJ Caio Mix no beat. Vem lançando várias, vamo começar assim então. Manda pra elas, manda pra elas. O DJ Caio Mix é o DJ da cachorrada. O DJ Caio Mix é o DJ da cachorrada. Putaria na favela, rasgando na xereca. Bota na xereca, putaria na favela, rasgando na xereca. Compre na xereca, compre na xereca, compre na xereca. Vem da xerequinha, os pitbull de raça vem. Vem da xerequinha, os pitbull de raça vem. Vem da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada. Na xereca da danada, cê pirocada é pirocada. Na xereca da danada. Me bota de quarto, só pirocadão. Vai cair o Mickey se empurrar no bucetão. Vai cair o Mickey se empurrar no bucetão. Eu sento, 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 empurra teu piracão. Eu sento, 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 empurra seu piracão. Eu sento, 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 empurra teu piracão. É assim, ó. Esse é o DJ Caio Mix, com mais procurada. Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo. Eu sento, 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 sent